Olá a todos, sejam bem-vindos a esta aula de participação cívica. O meu nome é Solange, eu faço parte da MyPolis. Vou dizer-vos o que é MyPolis em traços largos. É uma ferramenta digital de participação para jovens. O que nós queremos é promover, então, uma cidadania ativa. Como é que se promove uma cidadania ativa? Criando ideias, debatendo estas ideias, votando para ver qual delas é que é a melhor e depois executando estas ideias. Estas iniciativas são iniciativas de cidadania, que foram vocês que decidiram avançar com elas, decidiram escolhê-las. São projetos que vão melhorar a vossa vida, seja na vossa escola ou seja na comunidade. Depois, estas iniciativas vão ser apresentadas a decisores políticos, que em última instância são eles que têm as ferramentas para poderem concretizar mesmo e executar estas vossas propostas. Portanto, só por terem chegado até aqui, os meus parabéns. Friends sopa... Se após! Vós! Vós! Vai! E não!